Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta É a arma, só que eu já estava com a arma, então ele pegou a bala Se abaixo, fica junto Uma coisa bem legal em jogos de FPS que tem muitos faz falta É a corrida na mesma tecla Por exemplo, tem jogos que eu preciso configurar outra tecla para correr Aqui no Battlefield não Eu posso pressionar duas vezes e eu consigo correr tranquilamente Isso é uma coisa que é muito legal Principalmente para quem não tem muito treino com essas coisas Como eu Antes, pessoal, eu não jogava jogos de FPS Para falar a verdade, o primeiro jogo que eu joguei Com o mouse e o teclado ao mesmo tempo foi o Minecraft E foi a partir do Minecraft que eu aprendi Aliás, que eu consegui colocar assim o teclado Para que eu possa movimentar os dois periféricos ao mesmo tempo Isso facilitou muito Porque antes eu só conseguia jogar jogos de corrida E principalmente aqueles jogos de corrida que só precisava do teclado Isso era uma coisa bem irritante Porque eu via meus amigos jogando os jogos de tiro E dava uma vontade imensa de jogar E eu não conseguia Eu fui estar cego, estava precisando de um óculos Tudo bem, eu sei que ele estava de costas Nossa, está bem complicado aqui Cabeça Droga, eu não sei por que eu vim para cá agora Só dificultou ainda mais Ultimamente pessoal, para mim ter uma jogatina melhor Eu ando jogando Battle Fury Online Isso me ajuda muito Porque no Battle Fury Online Precisa de muita agilidade E foi por isso que eu gostei Porque é uma dificuldade maior Aliás, não tem nem como você configurar a dificuldade Porque você está jogando contra pessoas Então não tem como configurar Daí é mais fácil assim de jogar Mas você se acostuma mais com os comandos do jogo Ah não, ainda tem mais Morre em desgraça O ruim dessa arma é que se movimenta muito Droga, eu vou morrer Cabeça Quanto mais tiros você acertar na cabeça Mais chance você tem de receber as medalhas de ouro, de bronze Por exemplo, eu já consegui a medalha de bronze Agora falta conseguir a medalha de prata E a medalha de ouro, se eu não me engano Isso é uma coisa que eu vou tentar conseguir Mas não tenho certeza Se eu consigo Na primeira missão eu consegui Mas foi tudo no bambu pessoal Onde é que ele está? Onde é que ele está? Aqui está você Droga Eu odeio essas bombas de luz Não sei se é assim que se chama, pessoal Mas é irritado Se eu estiver errado, corrijam-me Por favor Só porque eu queria acertar na cabeça Ele morreu Beleza Será que tem mais algum? Calma, cara Eu não vou te matar Pegarinho de uma leve É, galera É, galera Aqui Nessa parte aqui Eu mais lutou bastante Uau Nossa, cara O cara simplesmente voou Droga Morre Morre Uau A bala atravessou a cabeça dele E não matou Eu odeio quando eu acabo as balas Mesmo na hora que eu estou matando o cara O que é que esses caras estão fazendo algo, pelo amor de Deus? O que é que esses caras estão fazendo algo, pelo amor de Deus? O que é que a gente está tão ferrado? Lápide Encontra um caminho até o rio Estamos trabalhando na infiltração Na escuta Entendido Desligo Beleza Puta merda Essas coisas que não causaram fobia? Bom, eu gostaria de perguntar aqui as pessoas que jogaram Já jogaram um belo filme de 4 e o 3 Qual foi a novidade que você mais gostou Em comparação do 4 e o 3 Gostaria de fazer essa pergunta Porque, na minha opinião, o que eu mais gostei Nossa, o cara tem medo de altura Enfim, voltando ao Alcinto A coisa que eu mais gostei foi a dublagem Porque eu não sei se no Battlefield anterior Tinha a dublagem Pra mim que não tinha Então, isso foi uma coisa que trouxe muita Muita diferença Porque você não precisa ficar lendo o texto Pra entender toda a história do jogo Enfim Ah, não Não gosto dessa Desse também não Ah, gostei dessa Cabeça Cabeça Nossa, tá muito escuro esse lugar aqui Ah, pessoal Falando em escuridão Eu gostaria que vocês Dessem as opiniões Sobre a iluminação Em relação A A minha imagem da webcam Gostaria que vocês falassem Se tá boa Se tá ruim Ainda morri Muitas vezes Aliás Praticamente morri, né Não, eu não gosto dessa arma Granada Eu vi uma cabeça O pessoal também pediu pra mim Dividir as partes Das gameplays em duas Ou em três Então eu gostaria que vocês Eu vou dividir essa Droga Eu vou dividir esse vídeo Em duas ou três partes Ok, eu ainda não sei E eu gostaria que vocês Dessem as suas opiniões Em relação a isso Se fica melhor Ou não Hum, esses caras Tão mal hoje Droga Enfim, pessoal Ah Eu vou morrer Não, não Não quero morrer Droga Droga Aqui tá você Né, engraçadinho Espero que tenha acabado Não deixem-me aqui sozinhos Droga Droga Não deixem-me aqui sozinhos Isso não vai ser fácil Nada é fácil Nada é fácil Nada é fácil Aaaaaaaaaaaaai Pega para o lado eu vou, mamãe, mamãe, não, não vou fazer isso. Ui! Droga! E agora? O que é que nós faz, hein? Rápido! Atraverso! Corre, hacker! Beleza! Corre, hacker! Para onde? Droga! Seria legal se a gente pudesse dar os nossos nomes. No Moro Campanha, por exemplo. Aqui eu estou usando o personagem hacker. Mas seria legal se a gente criasse o nosso próprio personagem para o Moro Campanha, não acho? Essa é a minha opinião. Ui! Pirininho na cabeça. Ai! Mostra a cara, piada! Foda-se! A gente tem que avançar! Hacker, corte de volta! Desculpe! Inimigo é eliminado. Onde é que vocês vão, cara? Ah, isso olha aí! A gente tem que vim buscar eles aqui. A gente tem que vir buscar eles aqui. Vamos ver! O que é isso? Merda, vou lá por aqui. Merda, vou lá por aqui.